Muito bom dia para você, um ótimo início de semana a todo mundo que está acompanhando a gente já ao vivo no 6 Horas Notícias. Pessoal que acorda cedo para me acompanhar todo dia, pessoal que me manda fotos sempre de vários bairros aqui da capital, também do interior do estado. Muito bom dia para vocês, um ótimo início de semana, como eu disse, que seja abençoado, que seja produtivo. E eu já começo o 6 Horas Notícias dessa segunda-feira com imagens ao vivo da avenida Humberto Caldeiraro. Bota aí para mim, para o pessoal de casa, que ainda não saiu para o trabalho ou para a escola, vê aí como é que está o trânsito nesta segunda-feira. Por enquanto, tranquilo, né, gente? Cedinho ainda, horáriozinho aí, seis e pouquinho agora. Seis e quanto agora, Manu? Seis e um, né? Então, está tranquilinho aí o trânsito na avenida Humberto Caldeiraro. Qual é essa altura aí, hein, Manu? Ali próximo ao Aleixo, é isso? Perto, próximo a Cefaz, ali a Secretaria de Fazenda, ó, alguns poucos veículos ainda transitando. Então, a hora de sair de casa é essa, hein, gente? Quando se aproxima das sete da manhã, o trânsito já fica um pouco mais complicado. Tá aí, então, as imagens ao vivo da avenida Humberto Caldeiraro, na zona centro-sul, aqui da capital. E eu começo também o Seis Horas do Carmo de Nascimento, né, as imagens. A Bárbara também já está lá com ele, que daqui a pouco traz ao vivo para mim as primeiras notícias da manhã desta segunda-feira. E eu começo também o Seis Horas Notícias de hoje, já com os meus destaques, tudo o que foi notícia na madrugada e também nas primeiras horas da manhã. Roda aí. Em Rio Preto da Eva, sargento da PM atira contra uma motocicleta em barreira policial e atinge uma jovem de 18 anos. Ela morreu na hora. Em Itacoatiara, homem de 31 anos, é preso, suspeito de estuprar, uma estudante de 13 anos. Ele ofereceu carona a ela na porta da escola e a teria obrigado a ter relações sexuais com ele. Em Presidente Figueiredo, moradores da zona rural fecham a BR-174. O protesto é pela constante falta de energia elétrica. Na zona sul de Manaus, mulher é espancada pelo marido depois de ela ter descoberto uma traição. O caso foi registrado na delegacia da mulher. No centro, o assaltante em fuga atropela a universitária depois de roubar uma loja. Ela conseguiu sobreviver. Ex-jogador de futebol do Amazonas é preso, suspeito de participação em assalto a uma residência. Segundo a polícia, ele dirigia o carro usado no crime. Segundo a polícia, este é o carro do ex-jogador. O mesmo utilizado durante o assalto. E no futebol, Manaus perde a final da Série D nos pênaltis para o Brusque de Santa Catarina. A Arena da Amazônia teve público recorde. Desculpas à torcida, porque a torcida fez uma bela festa, acompanhou, deu moral para o nosso time do começo ao fim. Mas, igual eu falo, infelizmente não conseguimos vencer a disputa de pênaltis. Parabenizar desde já o Brusque pelo título e agora levantar a cabeça e pensar num projeto para o ano que vem. Vamos pensar no ano que vem sim. O importante é que o Manaus está na Série C, né? Nem todos os dias são dias de vitórias, mas valeu pelo grande espetáculo de ontem na Arena da Amazônia. Eu vou para o presidente Figueiredo, porque os moradores lá da zona rural, de uma comunidade, fecharam a BR por conta aí de protestos pela falta de energia elétrica. Teve muita confusão por lá, viu? O Jackson Salvaterra acompanhou. Com galhos de árvores e pneus, os manifestantes fecharam a BR-174. Nenhum carro passava. Segundo os moradores, a comunidade sofre constantemente com a falta de energia. Desta última vez, eles estão há três dias sem energia. E por isso resolveram, então, fechar a BR-174 aqui, na altura do quilômetro 41. Já estragou tudo em casa mesmo. Tudo, tudo, tudo. Eu com criança doente, eu doente. Tudo já se estragou. A gente mora aqui há 12 anos. A pendência todo o tempo é essa aí. Lá embora é energia, a gente fica nessa situação aí. Esta picape furou o bloqueio e o clima ficou ainda mais tenso. O passageiro chegou a puxar uma arma para os manifestantes, o que revoltou ainda mais os comunitários. Eles queriam a presença da empresa responsável pela manutenção na área para tentar resolver o problema da falta de energia na comunidade. A cada momento, o clima esquentava entre os manifestantes e os motoristas que queriam, de qualquer forma, passar na barricada. Já era noite quando a Polícia Rodoviária Federal chegou para negociar com os manifestantes. Nem a forte chuva que caiu afastou as pessoas. Quando os trabalhadores da Amazonas Energia chegaram, os manifestantes queriam de qualquer forma que o problema fosse solucionado. Senão, eles não liberariam para os veículos passarem. Já passavam das oito da noite quando os veículos foram liberados a passar. Ainda segundo a PRF, o congestionamento chegou a cinco quilômetros nos dois sentidos. Tomara que seja resolvido, né? Precisa a população se manifestar e fechar a BR, atrapalhar os motoristas para que tenham energia elétrica. É brincadeira. Agora eu falo de um crime ambiental. A gente tem batido muito aqui no 6 Horas Notícias, problemas de crimes ambientais, não apenas na capital, como também no interior do Amazonas. Desta vez, o problema é extração ilegal de madeira. No fim de semana, o batalhão de polícia ambiental apreendeu três caminhões carregados com a madeira ilegal. Bota a Gabriela Moreno na tela para mim, que ela tem as informações sobre esse caso. Por volta das três horas da madrugada, as equipes perceberam um veículo em atitude suspeita ali nas proximidades do batalhão ambiental no bairro Alvorada. Era um suposto olheiro. A polícia fez a abordagem e ele passou as informações de que um caminhão estaria na Avenida Brasil, no bairro Compensa, transportando madeira ilegal. As guardações fizeram saturação na Avenida Brasil, na Compensa, e conseguiram interceptar um caminhão. Ele estava transportando cerca de 26 metros cúbicos de madeira, sem o documento de origem florestal, que é o documento necessário para realizar o transporte de madeira. A polícia localizou o caminhão. É este aqui que está no 19º Distrito Integrado de Polícia. Obrigada, Gabriela. Nós estamos em um período de muito calor, né, gente? Aqui no Amazonas não está fácil, não, esse mês de agosto. Olha, há vários dias a população em Manaus tem sofrido com os efeitos de nevoeiros, uma fumaça cinza que invadiu a nossa cidade. As queimadas têm sido comuns em vários locais, inclusive no interior. Lá em Humaitá, um lixão se manteve em chamas por mais de uma semana. E é essa fumaça aí, a fumaça dessa combustão, que tem afetado a nossa atmosfera. A gente vê agora na reportagem da Samara Maciel e do Luiz Fernandes. A fumaça que encobre Manaus nestes dias de agosto é oriunda de queimadas ocorridas no oeste do estado do Pará e no sul do Amazonas, região onde fica o município de Humaitá, cujo lixão está em chamas há uma semana. Que absurdo, gente, que tristeza. Este vídeo foi gravado por alunos de uma escola federal do município. Nele é possível ver estudantes e funcionários próximos a uma área de mata em chamas. Os moradores reclamam das queimadas que acontecem no lixão e prejudicam a saúde dos moradores. O município não possui aterro sanitário. O lixo é queimado por moradores. Mas estes acusam a própria prefeitura de atear fogo, uma vez que a montanha de resíduos ocupa todo o espaço do terreno. A prefeitura foi notificada pelo IPAAM para que construam um aterro. Enquanto isso, deve seguir as restrições determinadas pelo órgão ambiental. Enquanto eles não construírem lá um aterro, da forma como tem que ser, que tomem certos cuidados, como eu falei, o cercamento da área, evitar a entrada de catadores. O sul do Amazonas é a região mais afetada com as queimadas. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado, 10 homens vão ser encaminhados ao município de Humaitá para dar reforço à equipe que atua nessa região. Na próxima semana, nós estaremos enviando uma força-tarefa que vai para o sul do Amazonas dar apoio ao pelotão que está lá em Humaitá. Segundo o IPAAM, o Humaitá está entre os cinco municípios que mais registram queimadas. No mês passado, 42 ocorrências de incêndio foram denunciadas no município, um número maior do que as feitas na capital amazonense, cuja população paga neste verão amazônico o pato pela falta de estrutura do aterro humaitaense. A nossa produção até tentou entrar em contato com a prefeitura de Humaitá, mas infelizmente as nossas ligações não foram atendidas. É uma pena, viu? Eu vou para o Facebook porque tem muita gente com a gente aqui ao vivo pelo Facebook, pessoal, que não consegue assistir pela televisão, né? Está assistindo aqui no Facebook. Quem é que está com a gente aí, Manu? Olha o Robson Souza dando bom dia, bom dia para você. Olha aí a gente ao vivo. Deca Oliveira, bom dia, Deca! O Robson e a Deca também. Quem tem mais gente aí, Manu? Ah, e o Robson está dizendo aí que lá onde ele mora, no ramal do Adelmo, né? No quilômetro 120. Onde é que fica o ramal do Adelmo, hein, Robson? Diz aí para a gente. Nós vivemos constantes faltas de energia todos os dias. Está aí, a gente não faz o apelo ao vivo para a empresa Amazonas Energia no ramal do Adelmo aí para que as pessoas, para que a Amazonas Energia possa chegar lá e ajudar a essa comunidade. Olha, gente, eu quero pedir as fotos agora de vocês que estão em casa, né? Já acordou? Não acordou? Está na cama ainda? Tem problema não? Faz uma foto com a gente aí para mostrar que você está ligadinho ao que é o vivo no 6 Horas Notícias. Fala seu nome, fala de que bairro você está falando. Fala também de que município você tem falado aqui, né? Está aí o WhatsApp na tela, 99327-6649. 99327-6649 é o nosso WhatsApp, porque no próximo bloco eu já vou mostrar as fotos. Eu quero te conhecer, saber quem é que está do outro lado da tela, o que você tem de bom aí no café da manhã. Mostra para mim que a gente mostra ao vivo aqui no 6 Horas Notícias. Agora são que horas, Manu? 6 horas e 11 minutos eu vou com imagens ao vivo da Avenida André Araújo na zona centro-sul de Manaus. Olha aí, pessoal, no sinal, o trânsito já começa aí aos pouquinhos a ficar carregadinho. Então, pessoal aí que ainda está em casa, ainda não saiu para o trabalho, para a escola, a hora é essa, hein, gente? Dá uma apressadinha aí para evitar o trânsito. Eu passo ali pela André Araújo todo dia, é bem complicadinho por aí, viu? 6 e 11, não sai daí que a gente volta chato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho